Se você diz assim... Ai, Jesus! Vamos embora! É, vá não! Tira essas bichas assim, por favor! Vamos lá! Hum... Hum... Não chai da... Ah, de boa, cara De boa, cara, é que os erros e tal, tal e coisa Uhuuu, Nightmare, man Xô de bola, cara Os gingivros e até a próxima Que no pôr do sol Ha, ha